Sua orquídea tá sem raiz nenhuma? A plantinha começou a desidratar, você não replantou quando ela chegou e ela acabou perdendo todas as raízes, né? Muita gente acharia que é o fim da planta, que não tem jeito mais dela se desenvolver, né? Porque não tem raiz, não tem como ela sugar energia e umidade pra se desenvolver. Mas lembre-se, pessoal, orquídea sem raiz não é o fim. Hoje eu vou mostrar pra vocês como cuidar de plantas que estão sem raiz nenhuma e fazer essas plantas começarem a se desenvolver em pouco tempo e emitirem raízes novas. Então, antes de iniciar o vídeo, já vai curtindo aí, compartilhando. Não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro tema de hoje. Pra iniciar, pessoal, eu tô aqui fazendo alguns testes, né, de plantinhas aqui. Eu até fiz o teste ali de colocar a orquídea dentro de um saquinho de papel, né? Deixar ela ali sempre com uma certa umidade que vai estimular a brotação da planta. Isso é bem legal vocês fazerem aí com plantas que estão debilitadas, sem raiz, né? Quem tiver aí aquele saquinho de papel, pega a plantinha, coloca lá dentro. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Mas lembre-se, quando a gente coloca ali dentro daquele papel, geralmente elas primeiro vão brotar, vai emitir um brotinho e depois, por esse brotinho, vai sair algumas raízes novas, tá? Muita gente, às vezes, fica muito ansioso, né, quer ver raiz logo. Ah, a planta brotou, mas não saiu raiz nova, o que eu vou fazer? Então, assim, geralmente acontece isso. Primeiro vem o brotinho, né, essa aqui é um dos resultados ali do teste no saquinho de papel e depois vai vir as raízes, tá? Mas quem não quiser fazer aquilo, né, às vezes a pessoa foi lá e já replantou, a orquídea perdeu as raízes depois do replante, que isso às vezes pode acontecer. O que você precisa fazer pra ter um enraizamento? Você precisa manter a umidade do ambiente. Aqui, eu não tô usando nada de adubo, só pra mostrar pra vocês que simplesmente é a umidade que traz um enraizamento e uma brotação legal. Assim como aquele teste que a gente fez no saquinho de papel, que eu vou mostrar pra vocês os resultados na próxima semana, né, o que que acontece? A planta, ali já explica tudo, a planta ela não precisa de sol forte demais quando ela perde as raízes, então ela tem que ficar num lugar que pega um pouco de sol, mas um sol mais fraco. E principalmente ela tem que ter umidade, sem exagero, porque senão vai dar fungo e vai apodrecer a planta inteira, mas tem que ter uma umidade legal. Então, uma orquídea que tá sem raiz, não adianta você pegar ela, você colocar ela no esfagno, não adianta você molhar ela sem parar, colocar ela dentro d'água, fazer um monte de coisa e manter a umidade pra ver se ela reidrata. Logo, se ela perdeu as raízes, ela não vai se reidratar. Você tem que manter uma umidade no ambiente legal, você tem que molhar sempre que ver que o substrato secou, porque assim você vai estimular raízes novas. E até essas novas raízes nascerem e começarem a crescer, a planta continua meio desidratada, porque ela vai tirar a energia dos bulbos pra enraizar. Depois que essas raizinhas estão grandes, ela vai voltando aos poucos, se reidratando e desenvolvendo. Então é bem importante lembrar isso, porque muita gente acha que apontou uma raizinha, ela já vai reidratar. Muita gente, depois que a raizinha sai, começa a molhar mais pra ver se a planta volta ao normal e acaba apodrecendo essas raízes novas que desenvolvem. Então, o ideal é você plantar em substratos que vão secar rápido, né? Você pode fazer daquele jeito que eu fiz, igual eu falei pra vocês, né? Em plantas que não brotam de jeito nenhum. Pega, coloca ali no saquinho de papel, deixa ali e vai mantendo a umidade que ela vai brotar. Depois você faz o replante rapidinho, ela enraiza. Mas quem não quer fazer isso é simplesmente plantar a sua orquídea em um substrato que não vai manter muita umidade, tá? Porque também não são todas as orquídeas, né? Que a gente vai colocar ali num saquinho, numa caixinha. Muita gente tem plantas aí que estão até bonitas, mas simplesmente perdeu as raízes. Tem plantas que até estão desenvolvendo brotos, mas nada de raiz. Lembra, você tem que plantar ela do jeito certo. Não pode enterrar essa parte aqui dos bulbos, ó, o pezinho deles. Porque é por aqui que sai raízes e brotos novos. Se você cobre isso aqui com substrato, você vai apodrecer a planta. Você não pode ficar mantendo umidade demais esperando que a planta enraize e reidrate rápido. Porque você vai trazer doença pra ela, entendeu? Então aqui geralmente essas plantinhas que estão sem raízes eu molho uma vez por dia, todos os dias. Porque o substrato que eu uso seca super rápido. Vazinho de plástico pra planta sem raiz, tá bom? Porque ele vai segurar uma umidade legal ali dentro. Não utilizar esfagnum, porque as raízes se perdem por causa de excesso de umidade. Não por falta. Então isso aqui já foi umidade demais que acabou perdendo as raízes tudo. Se a gente continua mantendo a umidade excessiva, vai continuar apodrecendo a planta, tá? Então tem que secar pra você poder molhar de novo. E aqui tá uma prova. O ambiente com a umidade legal traz um desenvolvimento bom. Existem milhões de jeitos diferentes, né? Igual eu já falei pra vocês aqui, de fazer um orquídea brotar, de fazer um orquídea enraizar. Eu gosto de mostrar pra vocês aqui todas as formas possíveis. E aqui, ó. Isso aqui já vai mostrar tudo. Eu peguei um orquídea, plantei ela em uma telha e a planta sem raiz nenhuma. Olha aqui, ó. Porque muita gente olha isso aqui e acha que acabou a planta. Não. Se o pezinho dos bulbos tá verde, não importa se ela tem raiz ou não. Não importa se ela tem folha ou não. Planta do jeito certo. Deixa a planta firme. Não fica mexendo e trocando de lugar toda hora. Mantenha a umidade legal. Molha sempre que você vê que secou, sem exagero, sem nada. Nem esfague não precisa. Aqui vocês podem ver que eu não coloquei nada. Só amarrei a planta aqui e olha só o resultado. O tanto de raízes novas saindo e bem ali, ó. Um brotinho, tá vendo? Então, é isso, gente, que faz um orquídea enraizar. Eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Eu nem ia gravar porque eu já mostrei pra vocês aquela dica, né? De fazer a planta brotar e tudo mais. Só que muita gente tem dificuldade em relação a isso. Muita gente acha que quando perdeu a raiz, acabou a planta. Não é assim, tá bom? A sua orquídea só vai morrer se ela não tiver mais esses pezinhos do bulbo verde. Se tiver apodrecido isso aqui tudo. Se tiver secado isso aqui tudo. Até isso acontecer, ela ainda consegue se salvar. Ela ainda consegue brotar e enraizar. Então, aqui tá o plantio na telha, cheia de pontinhas novas de raízes, desenvolvendo. Vocês lembram o dia que eu plantei essa orquídea? Gravei e postei aqui pra vocês um vídeo. E o resultado foi super rápido. Plantio na telha, no tijolo, é extremamente rápido o enraizamento. Porque não se acumula umidade. A planta vai viver, quando ela tá plantada desse jeito, captando mais a umidade ambiente. Geralmente, do mesmo jeito que é lá no habitat natural dela. E isso vai fazer a planta desenvolver mais rápido. Então, a partir de agora, quando você for pegar uma orquídea que tá sem raiz, se for plantar ela, esquece esse negócio que a planta não vai desenvolver. Ela vai sim. Você só precisa dar o ambiente certo que a plantinha vai conseguir mostrar um resultado legal. Tá bom? Então, tem uma plantinha aí, chegou, você vai replantar uma orquídea bonita que chegou aí na sua casa, que você comprou. Vai lá, vai mexer no substrato. Quando você tira, não tem raiz verde. O que você vai fazer? Replantar. Por isso que eu falo pra vocês, tem que replantar o quanto antes. Porque se a gente deixa no substrato que vem, pode acabar acontecendo isso. Então, chegou aí, replantou, ah, tá sem raiz, o que eu faço? Não corta, não tira todas as raízes mortas. Deixa algumas ali, que elas vão ajudar ali, né, a segurar uma certa umidade pras raizinhas novas. Fez o plantio, escolha um vaso pequeno, deixa a planta firme, escolha um substrato que seca rápido e pronto. Deixa ali que em 10 dias você vai ter um enraizamento, tá? Às vezes até menos que isso, em uma semana, né, um pouquinho aí, uns 7, 8 dias você já vai ter um desenvolvimento. Mas o ambiente tem que estar adequado. Por isso que aqui no orquidário eu coloquei um monte de plantas juntas aqui, né, pra poder simular um ambiente de floresta, vamos dizer assim, pra manter uma umidade ambiente legal e pra que as orquídeas consigam enraizar e se desenvolver super bem. Então o segredo das raízes é não encharcar demais o substrato, não deixar séculos sem molhar, porque esse negócio de molhar uma vez por semana não existe, tá? A gente tem que molhar assim que secar. Se eu planto aqui, eu tenho que molhar todo santo dia. Se eu planto em outro substrato que mantém mais umidade, eu molho dia sim, dia não. Então depende muito, depende da região que você mora. O que importa é não deixar longos períodos sem molhar, mas também não ficar encharcando a planta toda vida, tá? Tem que secar pra molhar novamente. Aqui vocês podem ver, completamente seco, não tem nada de umidade aqui. Hoje eu molho ela de novo, né? Isso aqui eu molhei ontem. Então lembra, onde acumula umidade, onde junta água ali e fica por muito tempo, vai matar as raízes. Raízes saudáveis vão se desenvolver em locais que não vai acumular umidade por muito tempo, porque elas já são desenvolvidas pra captar a umidade do ambiente. Porque na natureza não vai ficar molhando ali toda vida, né? É só quando chove, pronto, passa a água ali no tronco da árvore, rapidinho já seca. Então a planta tem que pegar a umidade do ambiente pra conseguir sobreviver. As raízes são extremamente desenvolvidas pra isso. Então, se você coloca o ambiente úmido, o ambiente é legal, é propício ali, tem uma umidade legal, você vai ver o tanto que vai mudar o desenvolvimento das suas orquídeas. Mas se você tem uma planta aí que você já tentou fazer de tudo, onde você mora é muito seco, a umidade ambiente não é legal, você não tem um orquidário, você não tem um ambiente com a umidade boa, o que você vai fazer pra essa orquídea brotar e enraizar? Você vai fazer igual eu mostrei no vídeo anterior. Você vai pegar a plantinha que tá sem raiz, deixa eu vir aqui, você vai pegar a sua plantinha que tá sem raiz, pega um saquinho de papel, ou então uma folha de papel, faz um saquinho assim, coloca a plantinha lá dentro, e vai molhando isso aqui. Isso aqui você vai molhar todo dia, porque não vai manter a umidade. Você só vai colocar a planta sem raiz ali dentro, e vai manter a umidade. Molha todos os dias, como tá em um ambiente escuro, e vai ter uma umidade legal sem exagerar, sem encharcar, essa plantinha que tá aqui dentro, em mais ou menos uns 10, 15 dias, já vai começar a emitir brotos novos. Às vezes pode já enraizar aqui dentro também, mas geralmente é mais pra brotação. Ela vai começar a desenvolver um broto novo, depois que esse brotinho desenvolveu, você vai vir aqui, plantar ela num vaso pequeno, e vai seguir as dicas que eu passei. Nada de umidade excessiva, nada de um sol muito forte, porque planta que tá sem raiz, que tá debilitada, que você tá salvando, se ela ficar num ambiente muito quente, onde não tem umidade, num ambiente assim, ela vai desidratar cada vez mais. Então plantinhas que tão meio doentinhas, plantinhas que tão meio sem raiz, vai pro cantinho ali, que tem uma umidade boa, e que o sol não é tão forte, pra não desidratar ela mais rápido, entendeu? Rapidinho, depois de você fazer isso, a planta vai começar a enraizar, desenvolver, vai começar a brotar, e você tem essas duas opções. Vocês podem plantar desse jeito, já faz o plantio diretamente, fazendo o plantio diretamente, em um curto período de tempo, ela brota e enraiza, normalmente, porém, igual eu falei, quem mora em regiões mais secas, às vezes tem um pouco de dificuldade, de manter a umidade. Então, você pega, faz ali o plantio naquele saquinho, eu vou deixar o link do vídeo, onde eu expliquei como que faz, aqui na descrição, pra vocês darem uma olhadinha, que aquilo ali, vai já estimular, né, a brotação e o enraizamento. Mas lembrando, aquilo ali é uma técnica, que eu mostrei pra vocês, que vai estimular a brotação, e o enraizamento mais rápido, tá? Quem quiser já fazer o plantio, que nem eu fiz dessa aqui, vai dar certo da mesma forma, mas você tem que manter o ambiente legal, pra que ela, né, consiga desenvolver. Essa aqui eu simplesmente peguei e plantei aqui, porque às vezes a planta é muito grande, dá trabalho, não dá pra colocar dentro de um saquinho de papel daquele, então se esse for o caso, né, uma catleia grande, é uma planta grande, você quer já plantar e colocar ela no cantinho dela? Lembra, planta, mas evita o excesso de umidade, tem que molhar certinho, e vaso pequeno, tá? Vaso grande não vai dar certo, tá? Então tem essas opções, ou plantar diretamente vai funcionar? Vai. Vai brotar e enraizar? Vai sim, mas pode levar um pouquinho mais de tempo, e você tem que ter, né, um certo cuidado ali com a umidade e tudo mais, tá bom? Agora, quando a gente coloca naquele saquinho que eu mostrei pra vocês, como fica mais escuro, a planta vai sentir uma necessidade maior de brotar, pra poder pegar a luz, né, pra desenvolver ali, e isso que faz, né, ela brotar mais rápido e estimular aí. Mas, assim, resumindo tudo, né, não importa se é a técnica do saquinho de papel, se é plantar num copinho de plástico, se é plantar numa telha, num vaso, não importa, o que importa é o seguinte, se você der a umidade certa, ela vai enraizar, não vai precisar de adubo, não vai precisar de enraizador, nem nada do tipo, e aqui tá a prova, essa planta, ela só recebe água, tá? Só água e pronto, tá aqui o desenvolvimento. E outra coisa importante, gente, sempre plante sua orquídea em um substrato que seca super rápido, porque quando começa a chover, você deixa a planta na chuva, porque a chuva vai trazer um desenvolvimento ainda mais rápido, ainda mais acelerado aí pras suas orquídeas, tá bom? Porque se a gente planta em um substrato que tá sempre úmido, sempre encharcado, começa a chover, apodrece tudo. Se isso acontece com você, toda vez que começa a chover, e se as orquídeas começam a morrer, replanta, coloca na brita, no carvão, numa mistura de brita com carvão, tira esfagnum, tira chip de coco, ou então planta em tronco, né, que você vai poder aproveitar aí toda a umidade e os nutrientes da chuva, pra fazer a sua orquídea desenvolver ainda mais rápido, tá? Então, o vídeo de hoje era esse, só pra falar um pouquinho mais sobre o enraizamento, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida sobre isso, deixa aí nos comentários, que eu posso estar gravando um outro vídeo, mas eu acho que ficou bem claro, né, todos os dias aí eu tô mostrando as técnicas pra vocês de brotação, a gente tem nossa UTI aqui também, ó, que tá desenvolvendo super bem, mas o segredo de tudo, né, é basicamente isso, o ambiente certo vai trazer o desenvolvimento, né, quando a gente coloca no saquinho de papel, o que que a gente tá criando ali? Um ambiente que tem uma umidade boa, propícia pra brotação e pro enraizamento, e sem muita, né, sem água exagerada aí, sem umidade exagerada, então, é esse o segredo, tá, tenta melhorar aí o ambiente, coloque mais plantinhas no seu orquidário, coloca algumas samambaias que nem eu fiz aqui, ó, melhora demais o ambiente, e quando você fizer isso, você vai ter um desenvolvimento bom, mas lembra, tá, não fica deixando a sua orquide no substrato que ela vem, não, comprou, chegou na sua casa, replanto quanto antes, e se tiver sem raiz, lembra, não é o fim, ela ainda desenvolve, se o pezinho dos bulbos tiver verde, tá bom, então o vídeo de hoje era esse, um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, e não esquece de ativar o sininho de notificação, tá bom, um beijão pra todos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, gente, tchau,